Música Dois caminhões bateram e pegaram fogo na BR-304 em Parnamirim. Os motoristas não ficaram feridos, mas as duas faixas da rodovia foram interditadas. Mais um caixa eletrônico explodido no estado. Só este ano já são 58. O último caso aconteceu na madrugada de hoje em Lísia Floresta. Os bandidos ainda atiraram na base da polícia militar e na delegacia da cidade. Nós voltamos ao hospital Ralfredo Gurgel, que está super lotado. Já rodamos quatro corredores, já fomos para perto do necrotério, para perto de banheiro. Voltamos para cá, ficamos perto dos incômodos, do mau cheiro, de tudo. Tem também eleições. Você confere os preparativos para o debate com os candidatos à prefeitura de Natal amanhã. E você vai saber como decorar a sua casa gastando pouco. É a sustentabilidade promovida pelo SENAI. O RNTV Primeira Edição está no ar. Olá, boa tarde para você. Boa tarde. Só este ano, bandidos já explodiram 58 caixas eletrônicos em todo o estado. O último caso aconteceu na madrugada de hoje em Lísia Floresta. O curioso é que a história foi muito parecida com a de ontem em Ceará-Mirim, que inclusive a gente mostrou aqui no RNTV. Além de explodir o caixa, a quadrilha atirou em casas e em prédios públicos e ainda espalhou grampos pela pista durante a fuga. Valeu, Tiago. Eu sou suspeita para falar, mas já estou de olho desde já, aguardando ansiosamente essa entrevista. Como eu falei, sou suspeita, mas confere porque está legal de todo jeito. E olha, no próximo bloco, um policial militar foi baleado durante um assalto em Parnamirim. E tem também a preparação para o debate entre os candidatos à prefeitura de Natal. Agora são 12 horas e 19 minutos. A gente volta já já. Com vocês uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã. RNTV Primeira Edição Oferecimento Torradas Fortaleza Levinhas e Crocantes Experimente essa novidade E Drogarias Globo É de casa. Pode confiar. ZYD 562 InterTV Cambogi A TV da nossa gente